Olá meninos e meninas, seja muito bem-vindos a Planarque, o canal mais... Ah não, acho que esse é outro canal. Muita gente me pergunta sobre granito, e muita gente tem muita dúvida, porque tem uma variedade muito grande aí de granito no mercado. Não é? Por isso que hoje eu vou falar pra vocês alguns modelos aí que você pode utilizar aí na sua casa, na sua obra, quais deles eu mais gosto de utilizar nos meus projetos. Várias vezes? Fala pessoal, tudo bom? O granito sem dúvida aí é um dos acabamentos mais queridos da maioria das pessoas, né? Porque ele é resistente, durável, bonito. Cê é o bichão mesmo, hein doido? Pode ser usado tanto internamente como externamente da sua casa, tá? E eu já até fiz um vídeo aqui falando um pouco da diferença entre mármore e granito, que é uma dúvida que eu sei que muita gente tem. Vou deixar o vídeo aqui em cima e depois você assiste, tá bom? Como eu disse, nesse vídeo eu vou reter a minha atenção apenas no granito, tá bom? Ralf, e o beijo de Bahia? Não! Ralf, e as pedras sintéticas? Depois eu faço um outro vídeo aí pra falar dessas outras pedras, se vocês quiserem. Mas antes da gente começar, dá aquela moral aqui pro nosso canal, curte o nosso vídeo, se inscreve aqui, ativa o sininho pra você nunca perder a notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. Como eu disse naquele vídeo que eu acabei de te indicar, o granito ele é mais duro do que o mármore, e menos poroso também. Ou seja, pra uma cozinha, por exemplo, ele é bem mais resistente pra uma bancada. Eu até aconselho que você evite usar mármore nas bancadas das cozinhas, tá? O granito também pode ser utilizado, pessoal, nos pisos, nas paredes, nas escadas. Só é bom dizer que as peças deles são bem mais pesadas do que revestimentos cerâmicos, por exemplo, e costumam ser bem mais frios também. Isso é relevante porque caso você mora em uma região muito fria aí, utilizar o granito pode não ser uma boa opção pra você. E eles costumam também ter uma espessura maior do que um revestimento de um porcelanato ou um cerâmico, por exemplo. Isso é importante na hora de você calcular direitinho o nível do seu contrapiso na hora de assentar o granito ali no piso. E se você for utilizar, por exemplo, em rodapé, alguma coisa assim, caso você não queira ver toda aquela espessura, uma coisa que eu costumo utilizar bastante é embutir pelo menos um centímetro do granito na massa. Isso faz com que o granito pareça menos espesso. Eles também são muito utilizados em soleiras, pingadeiras, peitoris de janelas, piletes, rodameios e etc. E eles podem ter vários tipos de acabamento, tá? Como, por exemplo, é o caso do acabamento bruto, onde a peça simplesmente é cortada ali, sem acabamento nenhum. Tem bastante textura. Tem também o acabamento flameado, que recebe um tratamento aí com fogo e fica com uma superfície mais áspera também, com muito mais textura. E é ideal aí pra áreas externas, tá? Por ser antiderrapante. Tem também o modelo apicoado, que recebe várias batidazinhas ali pra deixar ele mais antiderrapante também, tá? Tem o modelo levigado, que é um que eu gosto muito de usar. Ele é como se fosse semi-polido, tá? Ele fica mais áspero. Ele fica com o aspecto de que foi lixado, né? Fica mais rústico. Deixa a pedra até um pouco mais russa, mais esbranquiçada. Se você usar uma pedra branca, por exemplo, que seja uma mais barata, se você utilizar esse tipo de acabamento aí, ele fica até muito parecido com as pedras brancas um pouquinho mais nobres. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais na frente desse vídeo, tá? Tem o acabamento jateado também. Ele recebe um jato de areia ali pra tirar, né, um pouco do brilho da pedra. O polido também, que eu acho que é um dos mais conhecidos aí no mercado. E geralmente é indicado pra ambientes internos, tá? E pode ser bem escorregadio se você utilizar no piso aí. Então toma cuidado com isso. Oi! Oi! Tem o cristalizado também, que dá uma proteção ainda maior aí em durabilidade pra pedra. Eu não sei se na sua região aí existem nomes diferentes pra esses acabamentos, tá, pessoal? Se tiver, deixa aqui nos comentários pra eu conhecer também. Tá show? Bom, agora eu vou falar um pouco de alguns tipos de granitos pra vocês. É óbvio que eu não vou conseguir citar todos aqui, pessoal. Senão eu levaria uns 3, 4 vídeos aqui só falando de nomes de pedras pra vocês. Então eu separei aqui alguns que eu mais gosto, ou que são os mais utilizados e tudo mais. Mas se vocês quiserem pesquisar um pouco mais na internet, aí vocês vão achar catálogo disso sem problema nenhum. E eu sempre gosto de dizer que eu não falo sobre preços nos meus vídeos. Porque isso varia muito de região pra região. Pra vocês terem uma ideia, eu não compro mármore ou granito na minha cidade. Eu sempre compro em outras cidades vizinhas que tem um preço muito, mas muito menor. Então se você quer saber orçamentos aí, anota o nome daquelas que você mais gostar, ou que você achar mais bonito aí, em algum papelzinho, e depois você faz um orçamento aí na sua cidade, tá bom? Eu, particularmente, não gosto muito de pedras muito coloridas, tá? Nos meus projetos, geralmente eu trabalho com preto ou com branco. E eu deixo as cores, geralmente, pros objetos, quadros ou adornos, de certa forma. Isso combina um pouco mais com o meu estilo de projetar, tá? Mas vou falar de algumas pedras coloridas aqui também. Vamos começar aí com os granitos brancos. Os que eu mais utilizo aí são o Itaúnas e o Siena. E a diferença entre eles, realmente, pra mim, é muito pequena, assim, sabe? Tanto no preço, como na aparência. Uma tem umas manchinhas com os pontos mais avermelhados, mas, realmente, eu acho que é uma diferença muito pequena. Normalmente, aí, são a primeira opção da pessoa que quer ter uma cozinha mais clean, mais leve, assim. Quando o cliente não pode gastar muito, assim, eu acabo optando por outras pedras que são um pouco mais baratas também, que é o caso do arabesco ou do branco Dallas. E quando eu uso, por exemplo, com um acabamento levigado, que eu falei pra vocês, aí que a pedra fica mais esbranquiçada, né? E quase fica no mesmo tom, assim. E lembrando que esses acabamentos aí, lixados, ou com um pouco mais de textura, são mais chatinhos de limpar, tá bom? Então, eu não recomendo que você use em bancadas. Eu, geralmente, gosto de utilizar em pisos, principalmente em pisos externos. E é bom avisar a vocês, também, que o granito branco, geralmente, ele mancha com mais facilidade, porque ele tem mais facilidade de absorver líquidos. Pra evitar esses danos, ao máximo, assim, o que você pode fazer é impermeabilizar a sua bancada. Mas é bom avisar que isso tem que ser recorrente, tá bom, pessoal? E que não vai resolver o problema 100%. Assim, mesmo que você impermeabilize a pedra, é bom tomar alguns cuidados ali, enquanto a deixar alguma poça de água em cima da bancada, ou se derrubar alguma coisa ali que pode manchar a bancada na hora, limpa imediatamente, como café, vinho e etc. Tem também, por exemplo, o branco polar, o Ceará, o Aqualux, e muito mais. Agora, nós vamos falar um pouco do granito preto. E esse é um tipo de granito que eu também gosto muito de utilizar. Só é legal dizer pra você o seguinte, se for em ambientes integrados, por exemplo, sala, cozinha, alguma coisa assim, com o granito preto, você tem que ter um pouquinho mais de cautela, né? Pra você conseguir combinar a decoração dos dois espaços. Com o branco, isso é um pouco mais fácil. Mas eu gosto muito de utilizar, por exemplo, o São Gabriel, que deixa a cozinha com uma cara bem mais luxuosa, assim, fica bem bonito. E eles mancham muito menos do que as cores claras, tá? Mas é sempre bom você ter os cuidados necessários aí. Evita ficar botando panela muito quente em cima das pedras. Sempre bota um paninho embaixo, pra você prolongar aí a vida útil da sua bancada. Tem também o Aracruz, que é bem parecido com o granito São Gabriel. E tem também o verde Ubatuba, que tem muita gente que gosta aí de utilizar pra substituir o preto, tá? Mas eu confesso que quando o cliente, ele fala isso, aí, pra mim, que ele quer substituir o verde Ubatuba por o preto, confesso que me dá uma dorzinha no coração, assim, porque eu particularmente não acho tão parecido assim, não. Mas tanto o Aracruz, como o verde Ubatuba costumam ser mais baratos aí, tá? Tem os pretos também que parecem mármore, que tem, assim, algumas ranhuras bem, bem mais extravagantes. Como é o caso do preto indiano, e também tem o Via Láctea. Então esses aí, eles costumam destacar muito a pedra, né? Então quando você for pensar na decoração de um ambiente com essas pedras, é legal que os objetos e adornos ao redor sejam mais singelos, assim, pra não ficar uma coisa muito carregada. E temos também o preto absoluto, né, pessoal? Ele é bem mais homogêneo, quase não tem essas manchinhas aí. E ele é bonito pra caramba, assim, só que é bem mais caro também. Agora eu vou falar um pouco de alguns amarelos aí pra vocês. Eu confesso que eu não sou muito fã não, mas tem uns aí que são bem utilizados. Como é o caso do amarelo Maitá, que tem uma tonalidade mais forte, puxando pra um dourado, assim. Tem também o Santa Cecília e o amarelo Icaraí. Eles têm aí uma faixa de preço, assim, bem parecida, tá? Tem também o Ornamental, o Maracujá, o Florença, etc. Você ainda pode encontrar aí granitos na versão light, tá? Que eles têm uma tonalidade um pouco mais clarinha, um pouco mais discreta também. Que eu particularmente acho até mais interessante. Agora eu vou falar um pouco dos marrons, que geralmente são muito, mas muito bonitos mesmo, só que também costumam ser bem mais carinhos. Tem o marrom Bahia, o Café Imperial, Tabaco e o Absoluto. Depois você procura essas pedras aí no Google pra você ver um pouco mais a diferença das tonalidades, uma da outra, pra você se decidir, tá bom? Além desses, tem também os cinzas, tá? Como é o caso aí do Ocre e Itabira, do Andorinha, que são esses mais baratos. E eu confesso que eu não acho eles muito bonitos, não. Mas segue aí como opção pra vocês. Tem alguns também com coloração avermelhada, como é o caso do Vermelho Brasília, do Itaipu. E tem granito de várias outras cores, tá, pessoal? Tem rosa, tem azul, tem verde, enfim, eu poderia ficar aqui uns três vídeos só falando o nome de pedras pra vocês. Mas isso aí eu sei que é fácil de vocês encontrarem no Google. Por isso que eu achei mais interessante focar nesse vídeo nas características dos acabamentos e tudo mais. Bem, é isso. Eu espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma forma, tenha clareado um pouco aí as suas dúvidas na hora de fazer essa escolha. Se você gostou, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, no WhatsApp, no seu Facebook. Com certeza você vai ajudar algum amigo seu que tenha essas dúvidas também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final aqui comigo. Um grande abraço, valorize sempre o seu sonho e contrate um arquiteto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!